Salve, rapaziada! Muito bem-vindos ainda em viagem, dessa vez em outro lugar. E olha só, hein? Temos TOTS na área. E, mano, se tem TOTS, eu não posso perder a festa. Eu adoro TOTS, é meu evento favorito do FIFA. Eu espero o ano todo, depois que lanço o FIFA, para chegar aos TOTS, melhores jogadores da temporada. Inclusive, eu até lancei um videozinho fazendo a minha votação para os TOTS da Bundesliga. Eu não sei se vocês assistiram. Eu postei no Instagram, no TikTok e até aqui também, um vídeo curto. Foi bem legal. E, inclusive, queria até agradecer a EA, porque ela me deu uma oportunidade bem da hora. Ela mandou um kitzinho para eu fazer a votação. E olha só, vamos caçar TOTS. Se eu não me engano, saíram os TOTS da comunidade. Então, vamos ver se a gente consegue hoje. Já deixa o likezão, se inscreve no canal também por fora. Mas eu tive que gravar. Mano, TOTS. É TOTS, filhão. É TOTS. Vamos ver se a gente consegue. Olha esse RALAND aqui, velho. Esse RALAND aqui, eu não tinha visto ainda. Vamos botar ele no time, com certeza. Mesmo um Ralandinho rápido, finalizador, franco atirador e com uma fotinho da hora, né? Ralandinho pediu. Pronto, você está no time, Ralandinho. E outra coisa que eu não sei se mudou. Como entramos, nossa senhora. Abrem alas que ele quer passar. Rodrigo TOTS. Olha que cartinha, hein? Eu ia falar o seguinte. Eu não sei se o Donny A mexeu no draft, tirou aqueles icons que estavam vindo direto, que estava legal. Espero que ela tenha botado os TOTS e também tenhamos aí os icons que deixam aí o draft bem legal. Então vamos para o Rodrigo TOTS da comunidade, né? A cartinha até lembra mais o Fumobile, né? Pelo detalhe fora da cartinha ali, tipo uns diamantes ao redor da cartinha. Design legal, curti. O Rodrigão com 93 merece, né? Está jogando muito. E 5 de fintas, 4 de perna ruim. É uma cartinha sensacional, muito rápido, né? 98 de ritmo, cravado em aceleração e pique. O que mais ele tem destaque aqui é a finalização, é muito boa condução, né? E, cara, 5 de fintas, né? Ele vai infernizar lá na ponta direita que não está escrito. Já temos um trio de ataque legal, né? Song, Haaland e Rodrigo TOTS. Mas queremos mais TOTS, essa é a verdade. Aqui na Meiuca a gente tem o Barella, que é uma cartinha bem legal da Inter, né? Temos o Gavi, que também é uma cartinha boa. O Gavi aqui que tem 4 barra 4. O Barella tem 3 barra 3. Mas temos o Benzema. E o Benzema é aquela história que eu falo para vocês. O Benzema é bugado no 73, ele é muito bom. Então vamos botar o homem para o time. Volante. TOTS do Nick. TOTS, 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 sem TOTS aqui. Lancei até a musiquinha, hein? Quem é das antigas lembra da musiquinha do TOTS. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês querem a famosa, a nossa treinadora de volta aí? Vou tentar trazer ela para gravar um videozinho. Mas eu quero saber se vocês querem. Deixa eu botar o ar no time, né? Poderia trazer a treinadora que mudou. Estou pensando em mudar, né? Tipo, de treinadora para a Sanjola. Teve um movimento aí numa live que eu fiz. E a galera achou da hora botar a Sanjola. Né? Guardiola, Sanjola. Ou continuamos com treinadora. Bom, a gente discute isso depois. Mas você pode comentar o que você quer. Covatite aqui seria interessante. Camavinha. Uma cartinha legal dele aqui. Olha os talentos da Copa do Mundo. E tem um Henrican fantasia, cara. Falando em fantasia, eu não me esqueci ainda de ginolar fantasia. Um dia eu consigo o homem. O meu time aqui é ofensivo, né? Ali o Benzema, tá? Ótimo que eu vou botar o Henrican. Porque ele é mais cascudo na marcação. E agora vamos para a zaga. Hum, triste. É o seguinte, vou botar o Calulu, mas depois a gente tenta tirar uma cartinha melhor. Mas o Calulu é um bom zagueiro. É um bom zagueiro. Rapaziada, se tiver com eco, tá? A imagem eu sei que não é das melhores. Né? O cenário aqui, ó. Tô usando improvisado a casa da minha sogra pra gravar. Dá uma bagunça. E ainda a gente tem problema de conexão. Pra se acerejar em cima do bolo. Mas tudo bem, faz parte, né? Eu tô viajando, mas tô tentando trazer conteúdo pra vocês aqui durante a viagem. Trouxe meu notebook, tô com um setupzinho improvisado. Mas tá dando tudo certo, isso que importa. A gente tá tendo vídeo. Segundo zagueiro, eu me ferrei, né? Senhor Botman, vem pra cá. Lateral esquerda. Hum... Nacho Fernandes ou Nuno Mendes? Vou mais na velocidade. Vamos de Nuno Mendes. É, rapaziada. Agora a parada triste é o seguinte, né? Entraram os totes e sairam o Icons. Ou... Estou com azar, né? Vocês que estão jogando mais aí, podem até comentar. Ou estão acompanhando outros vídeos de outros youtubers. Comenta aí, porque, mano, estou com azar, eu acho. Ou realmente os Icons deram uma descansada agora nessa nova fase de totes. Nessa senhora, o goleiro aqui deu ruim também. Mas a gente tá num time até que legal, né? A gente tem que mudar os dois zagueiros e o goleiro. O resto daria pra encarar legal. Agora vamos lá pro goleiro reserva. Navas já vem pra salvar a pátria aqui e a gente vai tirar o Ransdale. Com todo respeito, Ransdale, mas você andou falhando. Você andou falhando. Os Icons estão aí. Ok, talvez eu esteja com azar mesmo o Zanetti. Caramba, que beleza, mano. Tudo bem que a gente tá com o lateral direito. Absurdo, mas o Zanetti a gente pode usar ele de lateral esquerdo e de meio campo central. A gente tá com bons meio campos centrais. Enfim, deixa o homem ali. Depois a gente vê o que faz com ele. Uh, o Donniei tá me escutando. Marquinhos, boa. Já demos agora um upzinho maroto na zaga, né? Vou tirar o Botman. Não, o Botman é muito lento, né? 58 de hit. Então eu deixo o Marquinhos aqui, tá? Deixa eu ver se o Demarcus faz outra posição. Pô, poderia fazer uma zaga pra gente, né? Seria bem interessante. Olha, eu tô até pensando em botar talvez o Zanetti zagueiro. Vamos ver se a gente consegue outro zagueiro aí nesses jogadores que faltam aqui no banco de reserva. Hum, Maia Oran sempre é interessante. Mas a gente tem um volante brabo. Melhor do que a gente tá ali no time titular. Então eu vou trazer aqui o Benacer, né? Pra dar aquela força aqui melhor que o Arnold. Com certeza. Rapaziada, se vocês estão jogando FIFA aí nesse momento de totes, comenta aí qual vocês conseguiram. Realmente, os icons estão aqui. Muito obrigado, Donnie. É isso que a gente quer, Donnie. É isso. A gente quer as cartinhas novas dos eventos que vocês lançam. Mas deixam as cartinhas de outros eventos que já rolaram no draft. Aí fica legal. Cheio de icons, cheio de cartinha nova. E, mano, a gente só vai. E agora é o seguinte, né? Buscas ou o nosso amigo Eusébio. Pô, Eusébio é mais apelão, né? Então vamos de Eusébio. Eu gostaria ainda de um zagueiro, como eu falei pra vocês. Se aparecesse um zagueirinho maruco... Nossa, mais um lateral direito, rapaziada. É, o Zanetti vai ter que fazer a meio que a central pra gente. Não tem jeito. Porque além do Hakimi, a gente já tem o Demarcus, que é bom pra caramba. Que isso, gente? O draft tá top, tá? Coisa linda. Deixa muito like aí, hein? Continuamos. Cruyffzinho. Mais um lateral esquerdo. Talvez melhor do que a gente tem ali, né? A gente tem o Numenes, que é um bom lateral. Mas esse aqui eu acho que é mais defensivo, tá? Tem o Cruyff aqui também, cara. Aqui, mano, não se rejeita o Cruyff, mas... Fala lá, não tem vaga. Quer dizer, tem vaga pro Cruyff. Sempre tem vaga pro Cruyff. Mas a gente já tem o Eusébio, a gente tem o Haaland, a gente tem uma pá de jogadores bons. Eu vou garantir a lateral esquerda. Ainda vem mais um lateral direito bom. Então vamos botar aqui o Birag. E o senhor Birag, deixa eu comparar com o Nuno Mendes. É, muito melhor na defesa. Então bota ali ele na vaga titular. Acho que zagueiro a gente vai ter que improvisar o game. Hum, Dori mandou um monstro. Nossa senhora, quem acompanha o canal tá ligado. O Piero aqui já fez a festa. Essa cartinha dele de Titan é um absurdo. Mas eu... Será que era essa mesmo que eu tirei? É que faz tempo que eu gravei. Eu não lembro se era a cartinha 88 de overall. Minha cabeça é que tinha mais de overall. Mas eu acho que é isso mesmo, então. Ou estou maluco. Tem que depois ver o meu vídeo mesmo pra lembrar. Enfim, mas eu não vou pegar. Eu vou garantir a zaga. Vamos pegar o jogador do Chelsea. E agora a gente tem uma zaga aqui mais responsa. Apesar do entrosamento ter ido lá pra baixo, né? Ô louco, Dori. Ô louco, Donnie. Que isso? Eu estava realmente com azar no início desse draft. Eu estou até com vergonha de ter falado mal de você, Donnie. Mas aqui, cara. Lampard. Nossa, o Lampard na meiuca central ia ser lindo. Eu não testei essa cartinha dele. Caraca, moleque. Quem vocês pegariam aqui, gente? Na moral mesmo, hein? Lampard ou o Yashin? Eu já tenho um goleiro bom. Mas o Yashin é Yashin, tá ligado? Agora... Nossa, que difícil, hein? Que difícil. Eu vou pegar o Lampard. Porque eu já testei o Yashin um dia. O Lampard... Essa cartinha aí com o Titan do Lampard, eu não joguei ainda com ela. Nem com o Icon do Lampard nesse FIFA. Então deixa eu testar ele. O Yashin eu já testei, mas dói no coração deixar o Yashin fora, tá? Rapaz do céu, o time tá lindo. O time tá lindo e ainda veio o Kots. E o Rodrigo. Agora essa reta final aqui vai ser... Só pra dizer que existe, né? Porque só vai vir o jogador mais ou menos. Esses dois últimos agora, ó. Vamos lá. O último. Falei, falei. Vou botar o Sakaki que ele é bom. É, rapaziada. Não é que deu bom demais? Eu comecei falando mal, que não sei o que lá. Mas olha, fechou muito bem esse draft 90 de classificação. A gente tem o Eusébio aqui que vai começar no banco. O Zanetti vai começar no banco também. Tá pensando em botar ele na lateral esquerda. Eu já posso botar até ele agora, na real. Porque ele joga, ó. É isso. Isso que eu peguei na lateral esquerda, nem precisava, né? Tinha esquecido que ele fazia à esquerda. Tem Demarcos, tem Henrican. Mas o principal realmente é o Rodrigo. Eu quero testar muito esse Lampard, tá? O resto eu já joguei com todos. Ah, esse Ralandinho também não joguei. Essa cartinha é exclusivamente dele. Mas já peguei outras melhores, né? Enfim, vamos pro jogo. Mas primeiro eu vou pegar aqui o treinador. Ó, Lampard. Nossa, vai ser um homem. Cara, Lampard jogador, Lampard treinador. Só por isso já deveria ganhar 10 pontos a mais de entrosamento. Tô brincando. Seria legal, né? Se acontecesse isso. Tá aí. Eusébio, Lampard e Hakimi, 109. Vamos testar esse time aí. E vamos ver se a minha internet aqui vai ajudar, né? Tô jogando no Wi-Fi. Não sei como é que é. Né? Enfim, vamos ver. O time do nosso adversário. O Lafonte tem... Ó, a Ke. Ele tem um totes. Nossa senhora. O ataque dele tá monstro também. Roberto Carlos. Vocês viram ali também, mano? É, amigo. Seja que o Doninho quiser, hein? Já deu uma lagadinha ali, hein, cara? Se eu pegar o cara brabo aqui, ele vai me golear forte. O Hakimi já veio nervoso, caiu. O cara é bom. Quando gira muito, é bom. Bora, Rodrigo. Boa bola. Ó o Lampard. Tá bom. Tá bom. Começamos bem. A gente tem um Benzema que cabeceia bem, né, cara? Nossa, mas aí, mano... O cara saiu com a bola dominada, né? Ele vai tocar lá, mano. É o golitão. Vai passar aqui, ó. A bola chegou nele ainda. Ih, rapaz. Nossa senhora. Caramba, mano. Mano, foi tão mal na marcação que o meu dedo chegou a escapar do controle, velho. Ele até desistia. Só fiquei na esperança que ele errar mesmo. Boa bola no Rodrigo. Aqui. Cruzou bem o Rodrigo. Ai, quase que o Benzema chegou. Ele vai de novo. Correia aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa. Boa. Colou bem. Que bolão do Rala. Olha o som. Ai, o goleiro foi bem demais. Olha o Messi. Vai girar, vai girar. Tocou bem. Meu dedo tá escapando o controle, mano. Vai entender, né? Ai, meu goleiro. Meu goleiro. Por que eu não peguei o Yashin, velho? Dava pra ter pego, eu acho, hein? Eu acho que dava pra... Se fosse o Yashin, pegava, mano. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Vai ser difícil, rapaziada. O Raquinho tá tomando sufoco danado, hein? Ai, nossa senhora. Pô, bola vai pra Rodríguez, mano. Ah, não. O Raquinho tá tomando sufoco não tá escrito. Vou tomar mais um. Vai ser uma goleadinha daquelas, já tô vendo. Vou tomar muito gol. Não tô ajeitando a marcação. Tá complicada a situação pra mim. Passou o Raquinho. Cruzou. Ah, a Landinho podia chegar com tudo, né? Não, o Raquinho de novo vacilando, mano. O Raquinho tá me complicando. Boa. Hum, a bola passou, não podia passar. Boa, Navas. Me salva que tá complicado. Boa, Rodrigo. Ai, mano. Esse goleiro tem um rebotezinho um pouquinho, mas... Mas a bolinha ia escapar ali dele, mano. Ia sobrar certinho pro Raquinho. Nossa, eu ia fazer o passe pro Lampard certinho. Cara, a gente melhorou depois que tomou o segundo gol, mas tá complicada a situação. Vamos lá, botei o Eusébio agora. Vamos ver se ele me ajuda um pouquinho. Mas como eu falei pra vocês, gente, acho que, infelizmente, vamos de arrasta pra cima nesse jogo aqui. Ô, louco. Esqueceu da bola o Zanetti sozinho, vocês viram, né? Foi no corpo do jogador pra proteger esse... Boa, Zanetti. Não falei mais mal de você, não. Bora, Eusébio. Bora, Eusébio. Ah, boa, Eusébio. Entrou bem. Umzinho. Umzinho pra... Não, tá ligado? Umzinho só já tá bom. É isso, amigo. Não quero te provocar, não. Bora, Benzema. Olha o chute. Ah, que bebezaça, mano. Toma perto do Carlos. Tocou bem. Ih, rapaz, que bola. Girou. Boa. Agora sim, ó. Foi jogado. Ó, Benzema. Boa, Benzema. Empatou sempre, bloqueou no fim do canal. Impressionante. É o homem da brocagem. Bom, conseguimos um empate pelo menos, rapaziada. Já estou feliz, tá ligado? Podemos perder? Podemos perder. Mas a gente marcou dois golzinhos e empatamos o jogo aí. Bolo é o futebol que reação, jogo igual, jogo empatado. Ó, Rodriguinho. Ó, Rodriguinho. Perdeu o corpo ali. Intercepta a bola no ataque. Ué, Juiz, foi nada, mano. Nossa, não foi falta não, rapaziada. O Juiz viajou legal. Bora, som. Carrega o som. Ninguém veio com ele. Boa jogada. Benzema. Que isso, Benzema. Fala do homem. Vai brilhando muito. Consegui um milagre, hein. Viradinha marota, mano. Uxi, mas deu um lag aí nervoso. Até dá pra esboçar uma reação. O Elane, mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar. Agora, Rodrigu. Em cima do Rodrigu. Vai, Rodrigu. Vai, Rodrigu. Que golaço, Rodrigu. Que golaço, Rodrigu. Que golaço, Rodrigu. Que golaço, meu garoto. É, mano. Não tem jeito. É o Rodrigu em toque. Respeito. Ele tava merecendo. Tava quietinho dele, né. Ele tava ali na dele. Só fazendo a boa. Aí, pronto. Recebeu uma bola na ponta lá, mano. Ele ganha a frente do AQ. E solta o pé mesmo, tá? Ih, rapaz. O cara tá apertando pausa o tempo todo. Acho que ele tá nervoso. Ih, não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão e largou a conexão perdida. O cara desistiu da partida, mano. Poxa. Vai também tomar uma virada, né? Ele tava irritado porque eu notei que tava apertando pausa o tempo todo. Tava apertando pausa o tempo todo. E aí, não teve jeito. Ele correu. Bom, o Fifinha garantiu nossa vitória. 4x2. Não teve jeito. Começamos mal, mas conseguimos uma belíssima virada. Essa é a verdade. Vou dar o destaque. Sabe pra quem? Rodrigo. Ganhou uma cartinha excelente. Tots foi muito da hora tirar ela. E olha o que ele fez, hein? Ganhou uma velocidade. E soltou o pé. Fez um golaço. O que ele domina é ganhando o AQ já na frente, ó. E aí, mano? Ficou na perna boa. Não tem jeito. Ele solta o pé mesmo. Golaço. E aqui, a gente termina esse vídeo. Fresquinho pra vocês. Estamos na temporada dos Tots. Então, primeiro temos Tots a comunidade. Depois sai de outras ligas. Vai chegar a Premier League, que sempre é mais da hora. La Liga. Campeonato Alemão. Enfim. Então, pra mim, na melhor temporada do FIFA, que cada semana sai aí uma seleção de Tots nova. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Transcrição ao Tots da Manhã.